Olá, todos, fêmeos, todos? Oi, se fazemos os programas da TV? Quem tá fazendo tudo, né? A gente começa agora o Jornal da Machete. E todos os dados, como que tão vendo? Hoje também que vem, são os contos, a Fertipento. Fazendo a nova. Do que vem aí na sua vida? Vem, 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 vem! Do que vem aí na sua vida? O quê? Ah, não. Ah! O Jornal da Machete fica... E depois, como que tão vendo com você? Assista agora o programa de João Manoel. O balão de mentir pra você. Ah, não. Ah, não. Matou-me. Tchau, tchau